As vezes rico lembrando os tempos de antigamente Fora quem é que não sente a saudade do passado Tinha de tudo que precisasse um gaúcho Só o que eu não tinha era luxo para lidar com o empregado Eu tinha um pingo bragado de pura marcha troteada O herói das gauchadas nos rodeios que passei Mas esses dias morreu de velho bragado Mas morreu aposentado e não por serviços que eu dei As vezes passo por lá Onde morreu o bragado E fico horas parado recordando o velho pingo E aí que eu sinto os laçaços da saudade Do tempo, da mocidade, dos passeios de domingo Eu nunca mais atirei o meu laço num pialo Por falta do meu cavalo nos rodeios campo afora Porque o bragado era cavalo do meio De confiança nos arreio e nunca precisou de esfora Já pouco ou nada me resta dos meus preparos de doma Mas eu tenho por diploma pra mostrar pros domadores Um par de rédea e um arreio socato E um palanque cravado cortado dos maniadores E um palanque cravado cortado dos maniadores Eu nunca mais petitiono Um lugar até o kuasa E um palanque cravado do meio Legenda Adriana Zanotto